Fala meus bros, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de iniciar o vídeo de Ladies aqui embaixo, deixa o like, inscreva no canal, ative o sininho. Não sei mais fazer a introdução. Mas é isso, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta quais são os próximos vídeos que vocês querem ver, que é muito importante, e acompanhe todos os vídeos. Hoje eu estou aqui de Moreno Iluminado, Leandrinho está de Lúzios, e vamos comprar nossas roupas de Natal no dia 23. Pode ser que a gente tenha que gravar amanhã, caso eu não compre tudo hoje, porque se você pode chegar até uma hora, não sou eu. Então acompanha aí, e é isso, quando a gente chegar lá, acho que vai cortar até a produção de Natal. Inclusive, agora a gente está indo cortar o cabelo, quando a gente chegar lá, eu gravo mais para vocês. E já chegamos aqui, ó, como é que está? Fala aí, eu bato no Júlio Amozinho, me ligo, vou cortar o Júlio Amozinho, e vou bater alto o carro. Aguarde. Fica queimado, não. Nossa, não bota nada. Alinhadinho. Gente, o meu cabelo enquanto está lindo. Está sequinho já, mas eu tomei banho. Tentei roupa, né? E ajeitei, do jeito que eu gosto, finalizado. Para a frente, assim, ó. Tudo. Aí a gente está aqui, hein? A Emily Caradá, com a Mari, com o Leandro. E a Júlia está aqui também. E é isso. Perfeito, né? Com as minhas luzinhas. Espera aí, estou amando. Amei meu cabelo. Antes eu não estava gostando tanto, não, quando estava crescendo, mas agora... Amei, porque está do jeito que eu queria. E é isso. Tudo é um processo. Gente, já estamos aqui na primeira loja. Estou pegando assim, procurando muito. Porque quando eu tenho, não tenho o meu número. Quando eu gosto, não tenho o meu número. Porque, tipo, vim no final, né? Já acabou quase tudo. Aí eu estou pesquisando, procurando. Eu acho coisas bonitas, baratas e boas. Aí está complicado. Mas pegar algumas coisas aqui, vamos ver. Se eu for comprar aqui mesmo, vou vender em outra loja. Comprar. Gente, eu peguei muitas peças. Aqui só pode entrar com sete. Eu estou pegando, trocando e vendo. Mas eu vou levar aqui mesmo, porque eu não quero andar muito, não. Porque está tarde. Está muito lotado. E eu quero... Se eu for em outra loja, eu vou ficar na dúvida. Então eu vou escolher que está aqui mesmo. Olha, tem aqui algumas. Aí tem essa propostinha aqui. Agora só foi bermudas e blusas assim. Não sei o nome. Tem botão assim. Aí, ó. Pode ser assim. Essa bermuda com essa... Camisa com essa rosa. Estou vendo ainda. Mas por enquanto eu estou na dúvida. Mas eu gostei mais dessa daqui. Aí eu vou trocar essas aqui. Essa aqui eu estou, no caso, por outras. Gente, eu gostei tanto. Mas não para usar amanhã. Na verdade, não combinou. Eu acho que não combinou. Porque tem essa lixinha branca aqui. Mas eu gostei muito dessa blusa. Essa caixinha é muito apertada. Mas eu achei ela muito bonita. Ela tem um... Tem um zíper aqui, ó. Acho que tem tabra. Ó. Só que... Mostrei meu tetrálise. Só que eu acho que... Não deve ter dado a lixinha branca assim. Ai, não estou conseguindo mais. Mas enfim. Gostaram? Sei lá. A calça, ela tem um... Não dá para ver, ó. Tem stage. Já com o meu look que eu vim. Eu só estou usando a blusa assim agora, né? E é isso. Vou lá. Vou levar essa bagunça aqui. Vou organizar. Mas já escolhi. Só estou lendo ainda. Gente, como eu falei para vocês. Que não ia ficar rodando, 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 rodando. Não fiquei. Comprei tudo aqui na Renner. E foi só isso. E depois eu vou mostrar para vocês. As foram que eu peguei. Foi para vir para o Leandro. Está tudo aqui. Eu ia ficar... De loja, de loja, de loja, de loja. Eu ia... Acabar... Ficando muito na dúvida. Aí... Fiz só e vim em uma. Tipo... Peguei um monte, um monte, um monte. Várias opções. Mas aí... Todas que eu peguei... De todas que eu peguei... Eu escolhi uma. E o Leandro também. Gostei muito. E é isso. Gente, o shopping segue lotado. A gente está afim de comprar um sapatinho para a Maria. R$31,000. Comprar um sapatinho para a Maria. Maria, estou nem a... Olha o que eu pedi. Comprar se tiver bom, favor. Se tiver e tiver barato. Porque a gente gosta assim. Bom e barato. E a roupa só vai mostrar vocês em casa. Está muito lotado. Muito lotado. Muito lotado. Está tipo fora do normal. Gente, olha o Noel. Eu acho que ele não é velho, não. Está muito maquiado. Acho que ele não é um dos dois. Olha a declaraçãozinha. Achei bem simples. Para vocês lá pedindo. Olha, só tem isso aqui. Pronto. Aí é que entra dentro da... Da árvore, né? Que tem um bonezinho ali para... Aquele negócio que roda. Esqueci o nome. Faz o vídeo rodando. Pronto. Aí pronto. Só tem isso. Depois que as crianças brincarem. E só. Acabou o quê? Achei muito, 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 muito... Simples. Para me dizer pai. É isso. Na minha época de criança, isso aqui era um... Outra coisa. Bem espetacular. Não, 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 não. Olha. Rodando lá. Bem simples, eu achei. O que está gostando, Maria? Oi, tá ótimo. Já fica com a oportunidade de remarela. Vamos perder logo. Pera aí, Maria. Aperta assim. Tipo gladiadora na candela. Tá ótimo. E a mãe deixa, né, gente? A mãe tem que deixar. Se marcar. É isso. Passou do limite, ela. Brincar mais que a brincadeira. Mãe, tá daqui, né? Gente, já em casa. A gente chegou. Domei banho e já... Já tava com uns comendo. Tava com fome, não tava com fome. Outra vez que eu comi, foi o quê? Eu almocei antes de descer. Eu vou te almoçar no agasá, que a gente foi comer roxinha. Não, eu almocei aqui em casa também, não? Não lembro. Sei que eu não lembro. Tava com muita fome. Fazia muita asas, porque eu não sabia. Vou mostrar o meu look pra vocês. Na primeira, eu vou mostrar o do leão. Antes, deixem um like, inscrevam no canal, ative o sininho e comentei muito. Eu vou colocar a foto aqui dele vestido com a roupa que ele vai usar amanhã. Mas ele comprou uma blusa a mais. E ele não quer vestir, não quer isso. Quer dizer que tem a foto e vocês vão ver na foto. A blusa aqui, ó. É verde. É linda, linda. Muito, muito linda. Tem esse prédiozinho assim, ó. Achei linda, linda, linda. Ele comprou também essa blusa aqui, que é do Stand Frinks. Stand Frinks. Sei lá como é que fala. Uma série. Nem assisti. Nunca assisti. Ele assistiu. Gostou. Nunca assisti. E essa calça aqui, ó. Que é linda. Inclusive, eu vou usar. Não amanhã, né? Mas depois. Essa blusa também. Essa aqui eu não sei, não sei se eu vou usar. Eu não gostei não, gente. Mas é isso. Mostra o meu logo. E a gente é assim. A gente troca nossas roupas. Parte boa de namorar um homem. Ela tá aqui comendo também. Aqui a pouco eu vou comer. E ó, o meu cor de jantinho, ó. Eu amei, gente. Ficou bem, bem, bem coladinho. Um corpo de item que eu gosto. Vermudinha. Fica linda até de havaianinha, assim. Mas acho que eu vou colocar alguns sapatos. Se eu não for comprar nada, eu vou colocar alguns sapatos que eu tenho, acho. Que eu tenho alguns. Até que eu mal uso, eu não usei. Vou comprar alguma sandalinha. Mas acho que assim fica muito... O meu negócio é negro. Assim fica muito... Tipo... Praia. É, praia, né? Ah, eu não sei. E machamento atual, gente. Que eu queria uma blusa, assim. Mas volta pra cima, né? É. Ah, é isso. Vamos finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreve no canal. Tive o sino e comentei muito. Comente o que vocês acharam da roupa. Pra vocês acharem do vídeo. Quais os próximos vídeos vocês querem ver. E se querem que eu grave a ceia pra vocês amanhã. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.